Olá, bem-vindo, não esqueça de se inscrever em nosso canal, simpatia para ele vir atrás de mim hoje usando pimenta. Para essa simpatia, você precisa de, uma pimenta a dedo de moça inteira, papel em branco, caneta vermelha, uma tigela, na tigela você fará um corte na pimenta, e no papel escrever o nome dele 7 vezes. Beijo papel, por cima do nome e visualize ele indo atrás de você, pedindo um pouco de atenção. Imagine o seu celular tocando com o nome dele na tela, imagine ele tocando a sua campainha, imagine ele te mandando mensagens pelo celular. O que vale é vibrar nessa energia. Passe algum tempo visualizando isso, sem deixar escapar da sua mente. Depois disso, prenda a tigela com tudo dentro até o dia seguinte, e depois deixe a tigela com tudo dentro debaixo de uma árvore. Ele deverá te procurar em até 7 dias, gostou deixe seu like, gratidão. Tchau.